Ok, meu nome é Gilberto Caís da Costa, sou pastor da Igreja Batista em Regênio de Feijó, presidente da Associação da Igreja Batista da Alta Sorocabana e trabalhando também na região da macro-região do Presidente Prudentes e pela Convenção Batista do Estado de São Paulo. É uma alegria muito grande poder estar nesse momento dando uma palavra daquilo que Deus fez nesse seminário e realmente é um marco da nossa vida, vida total da Igreja. É algo assim que o nome do seminário condiz com a realidade. Quando, de uma lida muito especial, o pastor Coddom trouxe a nós uma palavra para voltarmos à Bíblia. As origens, não um programa, não uma ênfase apenas para trazer pessoas, mas desafiando a vivermos uma realidade de um cristianismo autêntico e vivermos sim momentos que trazem e mostram a necessidade da Igreja. Primeira, de estarmos alcançando vidas para Jesus. O pastor Coddom, grande medo de usá-las no Senhor, desafia a sua Igreja, desafia cada um dos nossos participantes do seminário a entender que a prioridade é buscar almas e levá-los a uma experiência com Jesus. E desafiando a Igreja no seu todo a usar os seus dons. desafiando a Igreja a entender que a tarefa é dela, não apenas o pastor, não apenas o líder, mas toda a Igreja, assim, envolvido, como o nome diz, né? É a vida total, todos participando. Porque a Igreja não é o templo, é você, sou eu, somos nós. E assim, poder viver a verdade do cristianismo. Então, minha palavra é que você, talvez, pastor, que não participou desse trabalho, desse seminário, envolva-se, busque experimentar essa alegria no seu coração e abençoar aí a sua Igreja e trazer para a sua idade o cristianismo que Cristo deixou para nós. Deus abençoe, é a nossa palavra.